Muito obrigado, Pastor Arilton. Que orientações bem aplicadas, práticas, que fazem a diferença na nossa vida. Bom dia, meu querido amigo e amiga que acompanha o programa Encontro com a Vida, agora no momento de oração. Hoje é quarta-feira e eu quero lembrar você que nas quartas-feiras nós temos cultos de oração na Igreja Adventista. Então nós temos aqui agora aparecendo na tela o site para você encontrar a igreja mais próxima da sua igreja, tá certo? E participe conosco, vá até lá, diga que você assistiu o programa do Pastor Arilton Encontro com a Vida e você será bem recebido ali para participar do culto de oração, tá certo? E por falar em culto de oração, nós estamos no momento de oração. Eu quero compartilhar os pedidos que nós temos aqui, que chegaram até nós, alguns deles pelo menos, para compartilhar e orarmos juntos, tá certo? Temos aqui o pedido da Lea Gonçalves. Ela diz assim, Que pedido especial, Lea, que Deus possa conceder essa bênção para você, de ver a sua família nos caminhos do Senhor. Nós vamos orar para que Deus conceda e faça essa maravilha na sua vida e na vida da sua família. Temos aqui também o pedido da Juliana. Ela diz, Bom dia, pastor. Ore por mim, meus filhos e meus amigos, e por cada estudante das Escrituras Sagradas. Ore pela irmã Abilene. Ela já está operada, mas com a saúde frágil. E pela irmã Luzia, que vai se operar também. Será operada. Que o Senhor Jesus esteja com ela nesse dia. Olha só, que nós vimos aqui da Juliana. Ela pede oração pela sua família, amigos, mas ela cita duas pessoas aqui especiais. A Abilene, que já fez a cirurgia. Está um pouquinho frágil ainda, então nós vamos continuar orando para que ela se recupere da melhor forma. E também pela Luzia. Mas a Luzia será operada. Vamos orar para que tudo dê certo e que ela sinta o cuidado de Deus. Que ela seja amparada ali e tudo ocorra da melhor forma. Muito obrigado, Juliana, por enviar o seu pedido. Nós temos aqui também o pedido do Hélio. Hélio Nimorela. Bom dia, estou ligado da África Austral. Olha, está lá na África. Em Moçambique, na província de Zambésia, distrito de Derri. Ele descreveu todos os detalhes aqui de onde ele está. Deus seja louvado mais uma vez, pastor Arilton. Peço uma oração por minha família. Com certeza é. Obrigado, viu, por compartilhar. De tão longe você está acompanhando e recebendo as bênçãos do Senhor também, através do programa Encontro com a Vida. Vamos orar por sua família aqui no nosso programa. Temos também aqui o pedido da Dart Fidelis. Bom dia, pastor Arilton. Peço oração em favor da minha família. Com certeza, Dart. Nós vamos orar e interceder também pela sua família, que é o bem mais precioso que nós temos. É a família. E a Amanda Santana, ela diz assim, Bom dia, amados irmãos. Peço oração pelo meu esposo, para que ele fique curado da crise de ansiedade e para que ele possa conseguir um emprego. Olha só que pedido importante, viu, Amanda? Oração pelo seu esposo. Nós vamos entregar ele nas mãos de Deus, e que ele venha vencer essa ansiedade, né? Com uma ajuda profissional, mas principalmente com a atuação de Deus na vida dele. E eu quero compartilhar um verso com todos vocês que acompanham o programa Encontro com a Vida, para que nós possamos em seguida fazer a oração. O texto de hoje está em Mateus 11, 28. Palavras do próprio Cristo. O convite que ele fez para o seu povo. Mateus 11, 28 diz assim, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que convite especial! E você aceita esse convite de Jesus? Quem é que não está cansado e sobrecarregado? Todos nós precisamos receber um alívio. E hoje Jesus, ele convida a mim e a você para dar esse alívio que nós tanto precisamos. Vamos orar pedindo isso para o nosso Deus? Feche seus olhos onde você estiver, se você puder, neste momento. E vamos falar com Deus. Pai nosso que estáis nos céus. Mais uma vez estamos aqui, no programa Encontro com a Vida, compartilhando esses pedidos, as orações. Senhor, atende o clamor dos seus filhos e das suas filhas. São muitos pedidos pelos seus familiares, por amigos, aquelas pessoas próximas que se encontram enfermas, no leito de hospital, precisando de uma cura, da sua proteção. E hoje o Senhor nos convida a irmos até aos teus pés. Porque o Senhor promete nos dar o alívio. Por isso, Senhor, nós pedimos, dá o alívio a esses seus filhos e a essas suas filhas. Nós clamamos, pedindo essas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Voltamos para esse momento especial do estudo da Palavra de Deus, aqui no programa Encontro com a Vida. Nós estamos aqui para estudar a Palavra de Deus. E a gente tem chamado esses momentos que nós estamos aqui, dos momentos eternos, onde nós pensamos sobre a eternidade. E nesses momentos eternos, pensando nas coisas eternas, nós vamos iniciar uma nova série. É a série que você está vendo aqui, os eventos mais importantes da vida de Jesus. Existem vários eventos na vida de Jesus. Todos os eventos da vida de Jesus são importantes, mas a gente vai destacar alguns eventos um pouquinho mais importantes, porque nós queremos trazer algumas lições especiais sobre cada evento que nós vamos destacar durante esses momentos que nós estaremos aqui juntos, refletindo sobre a eternidade. evento é algo que aconteceu, que você vê de fato. É um acontecimento planejado, que tem hora marcada para acontecer. Então, os eventos da vida de Jesus, ele teve hora, momento para acontecer, porque estava profetizado na Palavra de Deus. No Apocalipse, nós encontramos esse texto que diz o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o plano de salvação, o plano de redenção através de Cristo, ele foi estabelecido antes da fundação do mundo. Então, se Jesus, Deus, sabia o que ia acontecer com Adão e Eva, às vezes levantam um questionamento, né? Se Deus sabia que Adão e Eva iriam pecar, por que ele permitiu? Lembre-se que o reino de Deus, a base, é o amor. E só existe amor onde há liberdade. Então, Deus deu essa liberdade. Então, o plano de salvação foi estabelecido desde a fundação do mundo. E tudo estava dentro do plano de Deus, da agenda divina de Deus. Todos os acontecimentos da vida de Jesus tiveram um propósito. Então, nós vamos estudar esses temas, esses eventos mais importantes aí da vida de Jesus e tirar grandes lições. Esse texto aqui de Efésios, capítulo 1, verso 11, diz Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Então, através de Jesus, Deus cumpriu a sua vontade. E em Salmo 31, verso 15, diz que o meu futuro está em tuas mãos. Então, ao refletirmos nos maiores ou mais importantes eventos da vida de Jesus, é para nós termos esse sentimento que a nossa vida, o nosso futuro está nas mãos de Deus. Porque como ele planejou os eventos da vida de Jesus, ele também tem o controle do nosso futuro, está em suas mãos. Então, hoje, o primeiro evento que nós vamos estudar, não poderia ser diferente, é o nascimento, o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus, ele marcou a história. Ele mudou não só a história deste mundo, mas a história do nosso universo. Então, convido você, antes de nós iniciarmos o estudo, a fazer uma oração para nós entendermos e compreendermos a verdade da Palavra de Deus. Então, feche seus olhos e vamos orar neste momento. Pai querido, nesta manhã estamos aqui felizes porque queremos estudar a Tua Palavra e aqui estamos para pensarmos nas coisas eternas e nós vamos refletir nos eventos mais importantes da vida de Jesus, começando com o Seu nascimento. Então, nos dê a Tua sabedoria, o poder do alto, derrama o Teu Santo Espírito sobre nós para que possamos entender e compreender a Tua vontade. Te pedimos essas bênçãos por Jesus. Amém e amém. E eu convido você a abrir o texto em Mateus. Abra em Mateus, capítulo 1. Nós vamos ler o verso 40. Desculpa, o verso... A partir do verso 18. Mas antes, olha que interessante. No capítulo 1 de Mateus, inicia com a genealogia de Jesus. Interessante. Genealogia é para você conhecer, saber de onde você veio. Você sabendo de onde você veio, você conhece o lugar que você veio e você sabe e conhece a sua identidade, quem você é. Então, aqui Mateus inicia falando da genealogia de Jesus. E é interessante que dentro da genealogia de Jesus aparecem algumas mulheres. Aparecem Tamar, Raab, Ruth, Betseba e Maria, que foi a mãe de Jesus. É interessante que essas mulheres são mulheres comuns, frágeis, pecadoras e estrangeiras. E talvez, olhando para a vida delas, não é uma vida bastante questionável pelos padrões de pureza da época. Por exemplo, Tamar, ela engravidou do seu sogro fingindo ser uma prostituta. Raab, ela não fingiu ser uma prostituta. Ela era uma prostituta e era uma gentia. Ruth era uma moabita. Betseba, uma adúltera e traiu seu marido. E Maria, nós conhecemos, ela ficou grávida do Espírito Santo. Então, são essas mulheres. Veja, Mateus, que escreveu aqui o livro de Mateus, ele era publicano. E ele queria chamar a nossa atenção porque ele era coletor de impostos e era rejeitado pela sociedade. Então, ele queria chamar a atenção que na genealogia de Jesus, do Messias, há uma valorização daqueles que eram rejeitados pela sociedade. Então, aqui há uma descrição de quem Jesus era. Então, Jesus, ele não olha o nosso passado ou o histórico do nosso passado. Embora seja importante saber de onde você veio, de onde você é, mas Jesus não se importa tanto com o nosso passado porque quando nós entregamos a vida a Jesus no presente, o nosso futuro é garantido. Mas veja, Mateus, capítulo 1, o verso 18, está aqui na tela se você quiser acompanhar, diz assim, foi o nascimento, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem a ela, se achou grávida pelo Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem injusto e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la, sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E o verso 21, ela dará à luz um filho e você porá nele o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Olha que interessante. Você já parou para pensar como seria receber uma notícia de que a sua noiva estava grávida sem você ter tido relação sexual com ela? Meio estranho. E ela dizia assim para você, estou grávida do Espírito Santo? Meio estranho. E com certeza José ficou preocupado, falando, peraí, será que Maria está me enganando? O que está acontecendo? E ele ficou preocupado. E aí, em sonho, um anjo falou a José, dizendo, fica tranquilo, porque procede realmente do Espírito Santo. então, eu vejo na figura de José um homem de fé, como a Bíblia diz, um homem justo, temente a Deus, que confiava em Deus, porque ele confiou em Deus, confiou na mensagem de Deus. E aí, vem esse texto maravilhoso que diz assim, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A Virgem Maria ficará grávida e dará à luz um filho e lhe chamarão Emmanuel, o que significa o quê? Deus conosco. É Deus estando conosco. E veja, habitando conosco, Deus, Jesus revelaria Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Então, o impacto do nascimento de Jesus não foi só um marco aqui no nosso planeta, na Terra, e nós temos aí antes e depois de Cristo no nosso próprio calendário, ele impactou a humanidade toda, mas não só a humanidade. O nascimento de Cristo foi impacto em todo o universo, tanto a homens, seres humanos, quanto a anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento humano tornado audível e foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo para revelar a luz do amor de Deus. Foi por isso que Cristo veio aqui para mostrar e revelar o amor de Deus para conosco, não só para nós, mas para todo o universo também, para os anjos. Satanás, lá no céu, acusou Deus de sua lei ser egoísta. Então, quando Deus nasce, Deus é conosco, é a certeza de nossa libertação do pecado. Ao se rebaixar para assumir a condição humana, Cristo foi tratado como nós merecíamos. para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Então, o nascimento de Cristo é a nossa libertação e mostrando para todo o universo que Deus é um Deus de amor. Ele não é um Deus egoísta, como Satanás estava acusando ele lá no céu. Não, Deus é um Deus altruísta que pensa em nós, por isso que morreu na cruz e veio estar conosco aqui nesta terra. Mas olha que interessante, em Lucas, a primeira palavra dita pelo anjo Gabriel a Maria foi alegrem-se, alegrem-se. E olha, quando, lá em Lucas capítulo 1, verso 44, quando Maria chegou perto ali de Isabel, o bebê agitou-se de alegria no ventre. O bebê ficou feliz e também o anjo disse aos pastores, não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria. O nascimento de Cristo foi um momento de alegria no céu e na terra. E o próprio anjo disse, é o momento de vocês se alegrarem e nós nos alegramos porque a salvação chegou. Cristo, o nosso Senhor, veio para estar conosco aqui nesta terra. O nascimento do bebê Jesus é a maior expressão de doação presente em toda a história humana. O anjo ou os anjos desceram do céu para louvá-lo, atraiu pastores que trabalhavam para adorá-lo e fez magos viajarem de terras distantes para trazerem presentes. E aí eu queria refletir um pouquinho, abra sua Bíblia aí, lá em Mateus capítulo 1, capítulo 2 agora, Mateus capítulo 2, o verso 1, olha o que diz, diz assim, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia nos dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Uns magos. Alguns na tradição dizem que foram três magos, mas a Bíblia não diz que foram três, diz que foram uns magos. Por isso, cuidado com a tradição, cuidado, você precisa confiar na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que foi uns magos. Pode ser uns, pode ser, com certeza, mais de um. Então, pode ser três, pode ser quatro, pode ser dois, nós não sabemos. A gente, algumas pessoas acham que foi três porque, por causa dos presentes, deu ouro, mirra e incenso. Mas a tradição diz que foi três, mas a Bíblia não fala em três. dois podem ter dado os três presentes ou quatro, pode ter dado os três ou cinco, nós não sabemos. Mas a importância de nós sabermos aquilo que a palavra de Deus diz. Então, foram uns magos. E olha, uma pergunta, como os magos reconheceram o sinal e os judeus não? Peraí, os judeus estavam esperando, os líderes religiosos estavam esperando, estavam aguardando o Messias, mas por que que os magos identificaram, reconheceram o sinal e os judeus não? Aí, algo interessante, não era uma estrela fixa, nem um profeta que anunciou aos magos. Isso despertou a atenção dos magos. Aquela estrela distante era um longínquo grupo de anjos resplandecentes, mas os magos não sabiam e eles consultaram a profecia. eles viram a estrela, peraí, há algo diferente no céu. Não era nenhuma estrela nova, mas eram os anjos brilhando, o brilho dos anjos e eles foram instruídos em sonhos a ir em busca do Salvador. Agora, por que que Deus deu sonho aos magos? Por que que Deus não deu sonho aos judeus, aos líderes religiosos? Por que deu sonho aos magos? E aí vem a resposta, sabe por quê? Porque eles estavam buscando conhecimento e tinham o coração aberto para receber a mensagem, a mensagem de Deus. Para um pouquinho agora, deixa eu só dizer uma coisinha. Você tem o coração aberto para receber a mensagem de Deus? Os judeus, os líderes religiosos que deveriam ter o coração aberto, que estavam estudando a palavra de Deus, que estavam esperando o Messias, eles fecharam o seu coração. E Deus achou morada no coração dos magos, dos pagãos, distante de Jerusalém, distante do povo judeu. Você está com o coração aberto? Veja, quem está com o coração aberto, Deus se revela cada vez mais. Quanto mais buscamos a conhecer a Deus, mais ele se revela a nós. Quanto tempo você tem buscado a Deus em oração, estudo da Bíblia, que bom que você está aqui nesta manhã para nós estudarmos, isso mostra que você está buscando o conhecimento de Deus e a luz, a estrela de Jesus vai brilhar para que você aprenda cada vez mais e Deus se revele a você através da palavra de Deus. Mas olha esse texto, desejado de todas as nações, página 39, diz assim, enquanto tinham diante de si a estrela, como em sinal exterior, sentiam interiormente o Espírito Santo que impressionava o coração deles e inspirava a confiança. Embora a longa viagem foi feita com muita alegria. Eles tinham ali o toque do Espírito Santo na vida deles, direcionando para ir até o encontro do Messias. Os magos, eles conheciam a profecia e os judeus não se atentaram. Os judeus conheciam e não se atentaram. E os magos conheciam também a profecia e a estrela brilhando foi algo sobrenatural. A luz de Deus está sempre brilhando entre as trevas do paganismo. Eles viram a estrela brilhando ou acharam que era uma estrela, um grupo de anjos. Eles falaram, peraí, tem alguma coisa diferente ali. E eles se atentaram para a luz de Deus que estava brilhando. Uma terra longíqua, uma terra pagã. Eles se atentaram à luz que estava brilhando, bem próximo ali dos líderes judeus, dos líderes religiosos. Mas eles não se atentaram pelo brilho da luz de Deus. Será que você também não tem se atentado à luz de Deus? A luz tem brilhado diante de você? Os judeus, os líderes religiosos, estavam tão perto do Salvador, mas tão longe. e os magos estavam tão longe, mas tão perto. Será que você, talvez, estou falando para algum líder religioso, algum líder de igreja, que tem estudado a palavra de Deus, a luz está brilhando diante de você, mas o seu coração está se fechando. Você tem estudado conosco a palavra de Deus aqui todas as manhãs, mas a luz está brilhando diante de você, mas você não está atento. se atente porque o Senhor Jesus quer nascer na tua vida. Então, abra o olho, fique atento porque a luz está brilhando diante de você. Os magos prestaram atenção nesse brilho especial e eles se atentaram e olha a fé dos magos. Os magos, eles tiveram a fé como Abraão, como Abraão pela fé obedeceu sem saber onde ia, eles também obedeceram. Assim como o povo de Israel seguia a coluna de nuvem até a terra prometida, assim também os magos tiveram fé e saíram à procura do Salvador. Eles saíram e eles foram em busca da estrela do Salvador. E veja, era necessário viajar à noite para não perder de vista a estrela. Os magos acharam que todos estariam esperando e conversando sobre o Messias e a estrela parou no templo, mas ninguém sabia. Sabe, alguns especialistas dizem que a distância entre os magos e Jesus era em torno de dois mil e quinhentos quilômetros. Isso daria uma viagem de mais ou menos um mês, trinta dias viajando. E eles só poderiam viajar durante a noite porque que a bússola que eles estavam seguindo era a estrela, era o brilho da estrela e eles precisavam do brilho para poder continuar o caminho. Então, durante o dia eles não andavam e durante a noite eles caminhavam. Então, imagina você caminhar no deserto à noite com todos os perigos, enfrentando dificuldades, mas eles tinham a fé. Em algum momento, talvez, eles poderiam ter falado assim, poxa, vamos voltar para trás, a gente nem sabe da certeza se é isso mesmo, o que vai acontecer quando nós chegarmos lá. Mas eles nutriam a expectativa, o toque do Espírito Santo na vida deles e eles foram em direção e chegaram lá esperando que todos estivessem aguardando o Messias. Todos estivessem em festa, mas qual foi a decepção deles? Ninguém sabia de nada. Mateus, capítulo 2, o verso 4, a 5 diz assim, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Então veja, eles sabiam da profecia, eles conheciam a profecia. Os sacerdotes e anciãos não eram tão ignorantes assim, mas receberam a notícia como algo sem importância. Eles deveriam anunciar aos magos a notícia, mas foram os magos que chamaram a atenção dos sacerdotes sobre o nascimento do Messias. Perceba, os sacerdotes anciãos, eles sabiam da notícia, mas eles receberam a notícia como algo sem importância, não deram tanta atenção. Talvez eles estavam envolvidos com várias coisas ou várias atividades, mas eles não deram atenção. Será que você tem se distraído com bastante coisas aí e não tem dado atenção à notícia do nascimento de Cristo ou do Messias vindo? Os magos eles estavam atentos. Então, o nascimento de Jesus mudou a história de todo o universo. Deus conosco, Deus se fez homem para mostrar o seu amor. Deus habitou em nosso meio, mas hoje ele quer nascer no seu coração e na sua vida. Você quer recebê-lo? Ele quer nascer na tua vida, mas você, será que está pronto para recebê-lo? Ou você está ignorando essa notícia como fizeram os sacerdotes, os anciãos? Você está distraído com várias coisas que você não está dando importância para o maior acontecimento da história que foi o nascimento de Cristo e a volta de Cristo em nossos dias. Está acontecendo diante dos seus olhos, a luz está brilhando, Deus está anunciando que ele logo, logo vai vir para te buscar, vai nascer de novo aqui nesta terra de alguma forma para nos buscar. Então, você está atento? Veja, como os magos, você quer ter a fé no Salvador e andar até Cristo? Quer pagar o preço da jornada no deserto até a estrela? Será que você está disposto a isso? Será que você quer andar durante a noite com sacrifício, mas com alegria no coração para encontrar o Redentor? Será que você deseja dar presentes para Jesus usando seus dons, seus recursos e sua vida para o Mestre? Será que você está disposto a isso, a fazer essa caminhada, essa jornada até o Messias, até Cristo Jesus? Jesus quer nascer no seu coração, na sua vida, mais uma vez. Será que você vai abrir espaço para Ele? Ele quer achar morada no seu coração. Conta-se a história de uma cidade pequena onde eles tinham o costume de fazer ali uma encenação do nascimento de Cristo. e eles pegavam sempre as crianças juvenis, adolescentes, para representar. E Davi foi escolhido para fazer um dos personagens. E chegou aquele momento, era a primeira vez que Davi iria fazer uma encenação ou a encenação da vida ou do nascimento de Jesus. E eles começaram a representar, a cidade inteira estava ali aguardando aquele momento e Maria e José entrou na rua com o rosto cansado procurando um lugar para eles estarem, um lugar para eles se acomodarem. E eles bateram e Davi que representava ali a pessoa que iria recebê-los ou não iria recebê-los atendeu e Maria e José disse, olha, nós precisamos de um lugar. E Davi representando com uma voz forte disse, olha, todos os cômodos estão ocupados, todos os quartos estão ocupados, não há espaço para vocês aqui. E Maria e José insistiram, mas nós precisamos, nós viemos de uma viagem de longe e nós precisamos nos acomodar, descansarmos. E ele insistiu dizendo que não havia lugar. e Davi foi firme, foi forte, mas ele disse assim, olha, existe um lugar ali onde ficam os animais que vocês podem ficar. E Maria e José estavam se dirigindo para ali, mas Davi naquele momento ficou emocionado e ele esquecendo das suas palavras, ele ficou extremamente emocionado em deixar aquele casal naquele lugar onde ficam os animais. E ele disse, olha, Maria, e José, voltem aqui, eu vou arrumar um lugar para você, eu vou arrumar um lugar para vocês. A cidade inteira bateu palma por essa atitude que não estava que não estava na história, mas talvez isso que deveríamos ter feito, é isso que devemos fazer. Jesus quer nascer na tua vida, no seu coração, você quer arrumar um espaço para ele, talvez a sua vida esteja muito ocupada de várias atividades, mas arrume um espaço, tire as coisas que precisam ser tiradas da sua vida, porque Jesus precisa estar junto na sua vida. Então, deixe Jesus nascer no seu coração, entrega a tua vida hoje, ele quer nascer na nossa vida e como ele mudou a história deste mundo e do universo inteiro, ele quer mudar a história da sua vida. Deixe Jesus nascer na sua vida e no seu coração. que bênção que você decidiu deixar Jesus entrar na tua vida. Nós estamos meditando nos principais eventos, nos mais importantes eventos da vida de Jesus e esse evento do nascimento de Cristo, ele mudou a história e vai mudar completamente a tua vida quando você deixa Jesus nascer na sua vida e no seu coração. Eu seja louvado pela tua entrega, pela tua vida. e eu convido você para nós orarmos agradecendo a Deus pela tua entrega, pela tua vida, pela tua decisão. Feche seus olhos e vamos orar. Pai querido, nós decidimos nesta manhã entregar a nossa vida a ti, ó Pai. Nós queremos que o Senhor more, nasça no nosso coração diariamente, constantemente. Então, que a luz da tua palavra, a luz de Deus que brilhe em nossa vida, chamando a nossa atenção para estarmos mais próximos de ti, ó Pai. Obrigado por cada decisão, por cada entrega. Nos dê um bom dia em tua companhia. Te pedimos essas bênçãos. Por Jesus rogamos. Amém e amém. 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 Legenda Adriana Zanotto